Neste capítulo de Mateus 2, veremos que os magos que vieram visitar Jesus eram, na verdade, magos do Oriente. Eles são conhecidos como mestres, cientistas, astrônomos e dedicados à pesquisa médica. Além disso, eles se encontram com Herodes para falar sobre o nascimento de um futuro rei de Israel. O que despertou ciúme e raiva em Herodes. Que queria saber onde estava o menino e planejava matá-lo. Portanto, os sábios visitaram Jesus e lhe deram ouro, incenso e mirra. Estes eram itens bastante caros em seus dias. Depois disso, o anjo do Senhor falou com José em sonho. O objetivo é alertá-lo para o plano de matar Jesus e para que eles pudessem fugir. Amém, irmãos? No capítulo de número 2, no versículo de número 1, está escrito assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Muitas vezes, e muitos de nós, muitos, mas muitos de nós, falamos sobre três reis magos. Eu tentei procurar de onde que veio esse negócio de três reis magos. De três reis. Se a gente procurar no próprio Google jogar lá, alguns estudiosos dizem que eram reis da Síria, tinham até nomes. Reis da Síria, reis Bérsia, rei não sei de onde. Por isso que muitos falam sobre três reis magos. Só que a Bíblia não falam que eram três, nem que falam que eram reis. A Bíblia só diz magos do Oriente. A Bíblia só nos ensina que eram magos do Oriente. De acordo com o texto, nessa época, o rei Herodes era bastante severo, costumava colocar fim em toda e qualquer ameaça ao seu poder. Jesus, portanto, era considerado uma ameaça, claro, para ele. E por isso mandou matar todas as crianças de até dois anos. O 2.1 vai falar sobre o nascimento de Jesus. O versículo 1 está escrito assim. A senhora tendo nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Homens sábios orientais misturavam zoroatrismo com astrologia. Alguns casos, alguns usavam também magia negra. Eles são descritos em Daniel 2.2. Alguém abre a Bíblia aí? É uma referência, irmãos, de quando também, não só em Mateus, mas quando também, na Bíblia, aparecem esses homens magos, né? Onde aparecem associados a sacerdotes, adivinhadores, médiums e feiticeiros. Quem pode ler aí? Quem pegou o microfone? Ó, ali o Daniel. O termo homem sábio aparece somente uma vez no Novo Testamento. Uma vez só. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Quem abriu em Daniel 2.2? Cadê você? Isso. Microfone. Dani. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Como se fossem adivinhadores na época, né? Naquela época. É a mesma leitura para esses magos do Oriente que vieram. Não eram seguidores, servos, convertidos, não. Eles também eram estudiosos, astrólogos, estudavam esse tipo de coisa. São associados, esse nome é associado a esse tipo de estudo, a esse tipo de ensinamento. Ele descreve o mágico, ó, homem sábio, o termo homem sábio aparece somente uma vez no Novo Testamento. Ele descreve o mágico, ó, quem Paulo retrata como um filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça. Alguém abre aí em Atos 13, do 4 ao 10. Atos, capítulo de número 13, do 4 ao 10. Microfone. Pode ler, se você achou. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleúcia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um judeu mágico. Falso profeta, chamado Berbar Jesus, o qual estava com Procunsu, Sérgio Paulo, homem prudente. Este chamado a si, Barnabé e Saulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistilha, resistilhas e limas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé, o Procunsu, o Procunsu. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, é fixando os olhos nele. Diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Inimigos de toda injustiça. A gente vê que é realmente um espírito de engano, de trapaça, de magia, de mágica, né? Quando ele tem essa referência de magos, é essa questão. Não de servos de Deus. Não de homens cheios do Espírito Santo. Mas de homens que usavam coisas para o engano. O engano, esses homens a qual foram lá, seguindo a estrela para ver o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O homem sábio, de quem Paulo fala, poderia ter tido crenças bem semelhantes àqueles homens sábios, bem semelhantes. Não se tem ao fato, né? Desta maneira, a convocação dos homens sábios para visitar a Jesus demonstra a intenção de Deus de salvar os gentios e suas religiões fúteis. Fato. Um dos fatos é, se chama a atenção naquela época, se chamava a atenção naquela época, para algo que havia se escrito há muitos anos atrás, lá em Isaías, lá em Miqueias, sobre o nascimento do rei dos judeus, do filho de Deus, daquele que viria e as guerras se acabariam, daquele que viria e a morte se acabaria, daquele que viria e as dores se acabariam. Se estava escrito lá atrás, é claro que não só gerava ou gera curiosidade em homens que eram de Deus, mas também em homens que não eram, estudiosos, a qual vão buscar também escrituras para ir buscar se de fato acontece. E quando eles veem algo acontecer, o que acontece? Chama até a atenção deles. O que o escritor aqui está dizendo é o seguinte, que o nascimento de Jesus chama a atenção até para pessoas que não são cristãs, mostrando que Jesus, até mesmo nesse simples fato, quer trazer para perto todos para poder salvar e mudar. Não é verdade? Quando adulto, Jesus expulsou o demônio, os rompeu, o domínio de Satanás sobre o povo assediado. Aqui vemos que mesmo na sua infância, Cristo saqueou o reino de Satanás, libertou os cativos, o oriente, pode se referir a Babilônia ou Pérsia. Quando fala assim, magos do oriente, está falando sobre pessoas que vieram da Pérsia ou da Babilônia, daquela época, que foram seguidas por sinais, por estudos, para chegar até aonde o nascimento de Jesus aconteceria. Né, irmãos? E eu fui buscar um pouquinho, a gente vai entrar aqui no capítulo 2, versículo 2, aonde diz assim, e perguntaram, onde está o recém-nascido dos judeus? Eles perguntaram para quem aí, irmãos? Para quem? Eles foram até quem para saber? Eles foram até quem para saber do nascimento do rei dos judeus? Até quem? O rei da época. O rei da época. E Herodes está assim, ó. Quem? Imagina Herodes com a interrogação na cabeça. Peraí, eu sou o rei dos judeus. Quem é esse rei dos judeus aí? Herodes era um homem muito, que gostava de estar no poder. Ele eliminava todas as suas ameaças. Alguém que o ameaçasse o seu trono, ele ia para cima até extinguir, até detonar. E eu fui buscar um pouquinho sobre Herodes. Quem foi esse cara, a história dele. E é muito legal a gente estudar o livro de Mateus, também estudando quem são esses personagens. Porque às vezes a gente fala assim, pô, quem é Herodes? Tá, foi aquele que mandou matar as crianças, tá bom. Mas a gente não conhece ao fundo. E quando a gente participa de uma aula do estudo, é bom a gente conhecer. Ele era conhecido como Herodes o Grande. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Quem anunciou o nascimento de Jesus Cristo, o rei dos judeus, a Herodes, foram os magos. Não foram o sinal. Não foi o sinal Herodes, não esperava o sinal. Herodes não guiava sinal, não ficava procurando sinal. Não precisava, não ficava esperando. Ah, vai ter um sinal, ele vai nascer. Não. Ele só toma atitude e se precaver quando é afirmado. Aonde está o menino que nasceu, o rei dos judeus? Quem avisa ele são os magos. Ele não sabia. E Herodes, vamos falar um pouquinho sobre ele? Aqui, segundo a bibliografia dele, ele era conhecido como Herodes I, Herodes I, o Grande. Ele reinou cerca de 73 a.C. a 4 a.C. 73 a 4 a.C. Engraçado que tem algumas, pela leitura dos anos e do nascimento exato do dia que Jesus nasceu, é um pouco confuso. Porque como é que ele reinou antes de Cristo se ele está presente no nascimento de Cristo? Se quando Cristo nasce, ano 1. Então como é que ele reinou até 4 a.C.? Pela leitura dos anos, se perde um pouquinho nessas datas. Dizem que ele reinou até 6, 6 anos depois de Cristo. Quando Cristo nasceu, 6 anos, mas não se sabe exatamente, né? Até porque Jesus voltou para Jerusalém após a morte de Herodes, né? Após a morte de Herodes, Deus anunciou a José para que retornasse do Egito, né? É por isso que essa data não fica meio certa, né? Fica meio confusa. Nem nos próprios estudos tem a data exata, né, irmãos? Olha, Herodes o Grande foi rei da Judéia, localizado hoje onde é o sul da Israel, a parte sul da Israel. Entre 40 e 4 a.C., durante seu reinado, impulsionou o desenvolvimento da região. Construiu diversas obras públicas e reconstruiu o templo de Jerusalém. Filho, põe lá para mim. Põe aquela que tem a cúpula dourada. Herodes o Grande nasceu em Jericó, Herodes o Grande nasceu em Jericó, na Judéia, 73 anos antes de Cristo. Seu pai foi antipatro, pai dele foi antipatro, um edomita, descendente de Esaú. E sua mãe, Ciprus, tinha procedência árabe, irmãos. Em 63 anos antes de Cristo, quando Jerusalém foi conquistada por Pompeu, militar e político romano, que recebeu a missão de reorganizar o território de Roma, no Oriente, a Judéia tornou-se uma província subordinada a Roma. A Roma. Essa parte da frente faz parte da construção. A parte de trás, não. A parte da frente é parte do que sobrou do templo, a qual ele reconstruiu. Não entendi. O nome do pai dele é antipatro. O nome do pai. O nome da mãe nem aparece, filho. Antigamente nem se aparecia o nome de mãe. Nem se contava para a descendência. A mãe dele aqui, não, na verdade a mãe dele fala que é Ciprus. Ciprus, a sua mãe é Ciprus, tinha procedência árabe. Tem sim, olha que legal. Herodes, o rei da Judéia. Após as conquistas romanas, realizadas por Pompeu, no Mediterrâneo, antipatro, o pai de Herodes, prestou apoio a Pompeu. Ganhou a cidadania romana e foi então nomeado procurador da Judéia. Olha como a história isso acontece. Desde jovem, Herodes ajudou o pai. Em 57 antes de Cristo, Herodes travou a amizade com Marco Antônio, político e general romano. E sua aliança com Roma valeu-lhe a nomeação para o governo da Galileia em 47 antes de Cristo. Em 40 antes de Cristo, quando Matatias Antígono, o último rei da dinastia dos Asmoneus, invadiu a Judéia, Herodes foi obrigado a se refugiar em Roma, onde Antônio lhe entregou a realeza da Judéia, sendo conhecido pelo Senado, que lhe deu condições para impor sua autoridade em toda a Palestina. Com o exército romano, Herodes cercou Jerusalém em 37 antes de Cristo e derrotou Antígono. Segundo o historiador Flávio José, que viveu no século I, Primeiro, a legitimidade do reinado de Herodes era contestada pelos judeus por ele ser um edomita. Por ele ser um edomita, o fato dele ser um verdadeiro rei, o fato dele ser um verdadeiro rei sobre os judeus, era contestado. Espera aí, ele não é judeu? Ele não tem descendência? A descendência dele é edomita? Como é que ele é? Então, a legitimidade dele no trono já era ameaçada. E tudo isso já fazia ele em tudo, e em todas as ameaças dele para ser rei com o trono, até mesmo com o nascimento de Jesus Cristo, ele se precaver e dizer assim, espera aí, todos aqueles que estão me ameaçando no meu trono precisam morrer, porque eu preciso prevalecer. E é legal conhecer a história, a história de Herodes, a história de quem ele foi, do passado dele, não é? Herodes vivia temeroso de uma revolta popular. Olha isso. Por quê? Porque questionavam ele. Como é que ele é legítimo se ele é edomita? Ele era sempre questionado. Razão pela qual teria reconstruído para refúgio e fortaleza de massa, localizada na porção left do deserto da Judéia, em altura de 520 metros. Passa para mim a imagem, filho. Passa para mim a imagem, por favor. Deixa eu ver qual que é. Abre aí, Gabi. Aquela que está no morro, lá em cima, no monte. Não, deixa eu ver. Não. Essa daí, ó. Ele, aqui não dá para ver, dá para abrir? Não dá para abrir, né? Ele constrói algo lá em cima, bem longe. Ele está sendo ameaçado, ele não tem um legítimo trono, as pessoas ficam questionando. Ele constrói algo de refúgio, bem lá no alto, lá em cima, para se esconder, se abrigar. Para que seja difícil com que seus inimigos chegassem até ele, né? Segundo a história. 520 metros de altura. Isso, olha lá, ó. É que não dá para aproximar para ver. Se dá para dar um zoom, aí dá para dar um zoom, está vendo, ó? Ele constrói um refúgio para ele. Isso eu não sabia. Que Herodes era parte, ele fez parte de enormes e grandes construções da história que existem até hoje. Eu não sabia. Isso é muito legal conhecer. Por isso que é legal conhecer essa história, por trás de quem foi essa pessoa. É fácil a gente dizer, foi quem mandou matar as crianças, mas é legal você conhecer a história, né? 520 metros de altura, isso daí ficava. Tem até aqui na minha folhinha. Para conquistar a simpatia do povo, Herodes patrocinou a reconstrução com grande esplendor do segundo templo de Jerusalém. Chamado, por vezes, templo de Herodes. Põe o templo aí para mim. Põe a cúpula, apaga a luz. Quem puder. A cúpula dourada, põe lá. Isso, a construção. Ele não construiu, mas ele patrocinou a construção. Cadê? Isso. Cadê ela? Clica nela para abrir. Dá um zoom. Esse segundo templo aí, irmãos, esse segundo templo é conhecido como o templo, era conhecido como o templo de Herodes, naquela época. Que ele queria simpatia, queria conquistar o povo. Não, eu vou fazer grandes coisas. E ele patrocinou essa construção, tá? Segundo a história. Cadê você? Destruído pelos romanos, não, destruído pelos romanos nos anos de 70 da era cristã. Restando hoje, só a fachada ocidental. Só aquela fachada, né? Só o murão ali. É o muro conhecido, famoso. Muro de que, irmãos? Muro das Lamentações. É o Muro das Lamentações. Um pouquinho mais sobre Herodes. Pode acender para mim, por favor. Diferente do que os políticos fazem hoje, né? Sim. Ele está envolvido com toda a política. Ele tinha pessoas ao lado dele, senadores. Ele tinha muita gente do lado dele. Muita, mas muita gente. E até mesmo quem estava do lado dele, ele já se sentia ameaçado. Ele nunca sabia. Essas pessoas que são muito assim, eu creio, eu creio, que são muito desconfiadas. De que alguém vai roubar, de que alguém vai tirar o poder, de que alguém está traindo. Nunca tem paz para reinar. Além do fato dele não ser, de fato, sendo visto como oficial mesmo, para ser rei, para governar um povo judeu. Imagina quem estava ao lado dele, quando ele se sentia ameaçado, temeroso. Tem que ter autoridades espirituais ao lado dele, né? Tinha até os sacerdotes, né? Que eles manipulavam, na verdade, né? Os sacerdotes da época, né? Herodes queria ganhar fama muito fácil para poder fazer praticamente nada, né? É, quem... A gente vê hoje em dia, né? Quem é que não quer fama para ser aceito? Quem que não vai dizer assim, eu vou baixar todos os impostos para ser eleito? Todos vão dizer, mas fazer é outra coisa, né? É... Que é a Mayara. É esse, ainda mais agora, em época de eleição, né? Esse favoritismo político, né? Os políticos se achegando nas igrejas, ajudando, né? Na... Em missões que é da igreja, né? Sim, claro. E aí, para agradar, né? Para atrás de... Então, já vi que isso aí já vem, né? Sim. De dias antigos, né? Exatamente. Já vem de tempos, né? Oi? Olha aí, Lu, pega aí, pega aí. Bom, eu estou verificando aqui na concordância, tem três Herodes, né? Tem o Herodes Magno, que é esse que você está falando. Depois vai entrar o Herodes Tretarca e o Agripa. E o Agripa? Esses eram os clubes sobre esses. Fala alguma coisa sobre eles aí. Não, aqui só fala o Magnum, que é em Mateus, onde você está falando. Sim. Depois entra o Tretarca no Mateus 14, aí vai pulando. Ó, que legal. Mas aqui, depois eu tenho aqui como verificar, eu estou tentando ler. Que legal, interessante, bem interessante. Herodes era um nome muito usado, né, irmão? Muito usado, né? Era um Tito. Raposa. Que foi o Herodes que João Batista confrontou, que é filho dele. Que é filho do Herodes? Filho de Herodes o Grande. Então, mas Antipatru já era o pai, né? O pai desse Herodes o Grande. Aí ele colocou o nome do filho de Herodes Antipra. Isso, o filho de Herodes o Grande é Herodes Antipas. Que é o Herodes, que é um título, né? Um nome que João Batista confronta e ele é morto por causa disso. E aí, você vê a história de fato, a história de fato, não fala o nome verdadeiro. Fala Herodes. Né? É, acho que é seguido, é, então. Acho que é seguido do título, né? Herodes, seguido do título, né? Para dizerem assim, a descendência vai ficar aí no trono, no trono, no trono, vai ser sempre Herodes. Herodes, né? Ó, Jesus teria nascido no reino de Herodes. Olha isso, olha como é um pouco confuso. Olha como é um pouco confuso. O quê? Herodes teria nascido no reino de Herodes. Jesus teria nascido no reino de Herodes. Né? Jesus teria nascido no reino de Herodes. Provavelmente, no ano 6 da nossa era. Olha como é que é confuso. Se ele reinou até o ano 4, como é que ele reina até o ano 6? Né? É um pouquinho confuso, segundo a história. Segundo o Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, Herodes I, o Grande, foi o mandante da matança dos inocentes, por ocasião da visita... Olha o que está escrito na história. Dos reis magos. A própria pesquisa no Google diz reis magos. Reis magos. Então, mas eu joguei no Google, Doni? Eu joguei no Google. É a história sobre os três reis magos. As pessoas dizem e nomeiam eles. Rei da Pérsia, provavelmente rei da Pérsia é chamado nome tal. Provavelmente rei da Síria é chamado nome tal. Então, é isso aí, exatamente. Isso. Isso, gasto para esse mesmo. Já tem essas... Isso. Dizendo que eles vieram da Índia, do Egito e da Grécia. Então, mas a Bíblia não diz. Isso, a Bíblia não diz. São historiadores que buscaram, procuraram e talvez acharam isso. Mas a Bíblia não diz que eram reis, nem que eram três. Nem que vieram dessa região. Porque assim, a gente liga o fato de serem três, pelo fato de serem três presentes. Três presentes. E normalmente, irmãos, normalmente, quando se andavam assim, pessoas importantes, magos eram pessoas importantes que andavam junto com reis, para adivinhar, quando eles tinham sonhos, quando eles queriam alguma coisa, queriam que eles soubessem. E normalmente, quando essas pessoas andam assim, em carreata, para algum lugar, nunca andam sozinhos. Andam com servos, outras carroças, comida, andam com cavalos, montarias. Nunca andam sozinhos. Até mesmo, o próprio texto aqui de Mateus, onde nós lemos, dá a entender que realmente eles não eram reis. Porque o tratamento que Herodes deu a eles, não foi um tratamento de rei, né? Não foi um tratamento de rei, né? Não teve aquela cortesia de um rei para outro, né? Então, o próprio texto aqui, já descarta a possibilidade de eles serem reis, né? O tratamento de quando um rei chega é diferente, né? Vamos lá, conseguindo aqui. Matança dos inocentes por ocasião das visitas dos reis magos. Temendo perder a coroa para o recém-nascido Jesus, ele teria mandado matar em Belém, todos os meninos com menos de dois anos de idade. Cadê a... Dá a caixa aí, má. Dá a caixa aí, que eu vou fazer já uma pergunta aqui. Dá a caixa aí, porque os irmãos falam... Os irmãos não querem, não. Pode levar para casa. Tchau, tchau. Pois não, meu bem. Isso aqui é só para depois. Só se acertar a pergunta. Eu vou fazer a pergunta aqui, acertar. Tem que esperar lá, vai lá cá, mamãe. Pode estar lá cá, mamãe. Ó, eu vou dar alguns segundos, e o irmão que achar primeiro, levanta a mão e responde. Aonde que está escrito no Antigo Testamento, a confirmação de que Jesus nasceria em Belém? Ponto. A pergunta está lançada, eu vou continuar aqui, tá? No Antigo Testamento. Isso. No Antigo Testamento, que confirma que Jesus nasceria em Belém. Que nasceria em Belém. Ó, ó, pera aí, gente, gente. Eu não quero bagunça. Nós estamos online no Facebook também. Nós estamos estudando. É só uma pergunta. E eu quero que quem achar primeiro, levante a mão e me responda. Esquenta não que eu estou vendo. É Bíblia. Só Bíblia. A Lourdes achou? Microfone para a Lourdes. Hã? Parabéns, vem pegar seu chocolate. Miqueias. Já pega aí, já vem ler. Já lê aqui o versículo para nós, no microfone. Vem aqui. Miqueias 5. É, diz assim, o nascimento de Messias e seu reinado. Tu, porém, Belém e Frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá aquele que há de reinar em Israel, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, a referência aonde Jesus nasceria em Belém, a confirmação. Você vê que a Bíblia se confirma. Então, a referência de que realmente Belém seria o lugar do nascimento dele, está escrito em Miqueias 5, capítulo de número 5, versículo de número 2. Continuando aqui a parte de Herodes, para a gente terminar. Essa questão de Herodes mandar matar os pequeninos, segundo a história, foi contestada, irmãos. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Contestada por historiadores, a versão bíblica se perpetuou porque, no fim da vida, paranoico e sofrendo de doença degenerativa, Herodes assassinou três de seus filhos e inúmeros rabinos, diz a história. Por um erro antigo, a contagem da era cristã, começa alguns anos depois do nascimento de Cristo, como a Dona já havia falado. O que explica a contradição de haver Herodes morrido antes do nascimento. Que o começo da história diz que foi até quatro antes de Cristo. O que explica esse erro, né? A contradição de haver Herodes morrido antes do nascimento de Cristo, de o nascimento de Jesus. Portanto, antes da matança das crianças a ele atribuída. É o que eles dizem. É o que eles dizem. A história, historiadores contestam que não foi ele. Na Bíblia está o quê, irmãos? Na Bíblia está escrito o quê? Que ele mandou, não foi? Ponto final. A Bíblia é o nosso guia e se está escrito, é a verdade. Se foi ele quem mandou matar, foi ele. Podem contestar, podem pesquisar, podem procurar. A gente pode até ler aqui, para que seja conhecido o que diz a história, o que historiadores pesquisam. Mas, de fato, está escrito que ele manda matar. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Quando que Herodes morreu? Segundo esses parâmetros de idade, né? De anos. Herodes morreu em Jericó, no ano 4, antes de Cristo, para confirmar essa questão de que não foi ele que mandou matar. Mas, não faz sentido nenhum. Eles não sabem exatamente. Alguns estudos falam 4, 3, outros falam 7, outros falam 8, antes de Cristo, né? Deixou o reino divino, reino dividido por testamento, entre três de seus filhos, né? Arquelau, Judeia e Samaria, Herodes Antipas, a qual a Lourdes falou, olha que interessante. Galileia e Pereia e Filipe, Titureia e Traconitides. Rapaz, esses anos, esses negócios, esses nomes aqui, dão um nó na nossa garganta, né? Terminando a parte de Herodes. Um pouco interessante, irmãos? Eu achei muito interessante conhecer um pouquinho sobre esse camarada aqui, tá? Capítulo de número 2, versículo de número 2. Nós já lemos. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Você percebe que eles falam, vimos a sua estrela. Não era qualquer uma. Não era qualquer estrela. Eles provavelmente estudavam o dia em que isso fosse acontecer. Eles provavelmente estudavam que seria diferente essa estrela. Eles dizem assim, vimos a sua estrela. Eles sabiam que aquela estrela, aquele sinal era diferente e apontava só uma ocasião. Quem estuda astrologia, quem estuda estrelas, quem estuda tempos e céus e astros, conhece a diferença entre uma estrela e outra, a qual a gente não conhece. Se você me mostrar, se alguém me mostrar uma estrela e outra, eu não vou saber o nome delas, eu não vou saber nem qual é. Mas ele vai falar, essa aqui, o nome dela é tal, porque ela tem isso, isso e isso, aquela outra. Eles sabiam. Eles eram muito estudiosos. E eles disseram, a sua estrela. Olha a particularidade do que eles buscavam. Olha como é interessante estudar. Essa estrela só mostrava o nascimento do rei dos judeus. Eles dizem Jesus? Eles dizem rei dos judeus. Amém? A pergunta feita pelos homens sábios, constituía um desafio involuntário ao reino de Herodes. Jesus nascido rei dos judeus, no sentido de ser ele da linhagem de Davi, e assim rei por direito. Aí. Eis a grande questão. Herodes não era de fato legitimado, como judeu, como rei, não, ele não era. E aí vem alguém, como nós falamos no primeiro capítulo, legítimo. Totalmente legítimo, para poder sentar, para poder reinar. Isso, vindo de muitos anos atrás, de várias concordâncias, de expectativa, né, dos próprios judeus. Porque, por exemplo, imagina naquela época, irmãos, os judeus dizendo assim. Ele não tem a linhagem de judeu. Ele não tem a linhagem. Nossa linhagem, como é que ele está reinando? Não, mas o nosso verdadeiro rei virá. Eles esperavam. E aí, vem os reis, os magos, os reis, a gente fica com isso na cabeça, né. Os magos do oriente falam assim, ó, cadê ele? O verdadeiro, o que pode se assentar no trono. Aquele que, de fato, vai reinar sobre nós. Cadê ele? E aí, ele se levanta e fala, espera aí. Eu já estou nessa situação. E agora ele chegou? Quem é? Ah, é um menino. Pequeno. Nascido. Então, vamos mandar matar todos, para que não haja dúvida. e eu permaneça no reinado. Você vê que como é o homem, como é o ser humano, irmãos, quando se dá poder para ele. Isso é algo horrível. Mandar matar todas as crianças para se manter no poder. Isso é algo, irmãos, horrível, de alguém que tem o poder de dizer para alguém assim, ó, vai lá e mata uma criança e o soldado obedecer, mesmo se o soldado não quer. Você vê como o poder dado ao homem, e o homem usar de uma forma ruim, olha o que acontece. Várias e várias crianças foram mortas naquela época. Pertubou-se, né? Nós vamos para o versículo 3 agora. Ó, Herodes, entretanto, não era nem judeu, nenhum judeu completo, nem um descendente de Davi. Ele não era. E assim, não estava genuinamente qualificado para reinar como rei. A palavra traduzida por estrela pode indicar muitos fenômenos astronômicos, que incluem cometas, meteoros, conjunções e conjunções planetárias. De fato, né? Pensa na estrela cadente, cometa, um sinal que brilha e some, ou que pisca de novo e desaparece. A gente não sabe como é que era de fato. Mateus, mais tarde, descreve a estrela como se movendo atrás do céu, a fim de apontar aos homens sábios a exata localização de Jesus. Isso indica que não se trata de uma estrela comum. Foi o que eu acabei de dizer. Era algo específico e ia mostrar especificamente o nascimento do nosso rei, do nosso salvador, Jesus Cristo, né? Comum. No Oriente, provavelmente, significa em sua ascensão. Indicando que a estrela apareceu de maneira misteriosa no céu, do Oriente, para indicar o nascimento do Messias. O interesse dos homens sábios em astrologia, uma prática condenada na Bíblia. Se vocês quiserem saber sobre essa prática, está em Isaías 47, do 13 ao 15. Provavelmente, no princípio, ele dirigiu a atenção para a estrela do Messias, tá? Numa outra profunda manifestação da graça, Deus concedeu... Cadê, cadê? Deus condescendeu em usar as superstições pagãs aos magos para atraí-los a Jesus. Venham ver. Vocês esperavam tanto? Venham ver. Ele nasceu. 2, 3, irmãos. Capítulo de número 2, versículo de número 3. Alguém tem alguma pergunta? Microfone. Para a gente poder sair. Isso. Eu só ia falar aqui o seguinte, vou falar, né? É que, na realidade, a gente vê discrepância com relação ao presépio. Quando colocam os três reis magos para ofertar as ofertas ao rei Messias, né? Porque lá em Mateus mesmo fala que estava na casa de Maria e José. Mateus 11, ele vai falar isso. Que os magos encontraram o menino na casa de Maria e José, os seus pais, e lá entregaram os seus presentes, né? Que discrepância total. É. Também que muitos usam os presentes para testar que eram três, né? Porque foram três tipos de presente, né? Mas isso também não justifica a quantia. Porque na Bíblia não fala se era dois ou três, ou mais reis, né? Outra coisa também que fica muito confusa, né? É isso. Que por eles terem ido, quando Jesus nasceu, as pessoas pensam que eles encontraram Jesus na manjedoura. Pensa que encontraram ele lá nos estábulos e tal. Mas não, a palavra é clara em falar que eles encontraram já na casa. Encontraram o menino na casa. Então, isso também é uma parte da história que fica muito confusa. Mas isso fica bem legal quando a gente vê que a história quer achar um pretexto para dizer que não foi Herodes que mandou matar. Sendo que, se de fato foi depois, pelo fato de que mandou matar, sendo que eles fugiram. E nem os magos conseguiram, mas eles fugiram para depois se esconder. Depois que tudo isso passou, sim. É, teve um intervalo de tempo mesmo. Coisa de dois anos. E a gente pega muito essa questão do presépio, né? Que a gente acha que os magos foram entregar o presente estando Jesus lá na estrebaria, né? Então, mas não, ele já estava em casa. Inclusive, essa estrela aqui que os magos seguiram, tem uma referência que Balaão faz lá em números 24 e 17. Quando Balaão fala dessa estrela que os magos seguiram lá até a presença de Jesus. Números 24 e 17 diz assim. É, eu vou ler aqui, peraí. Aqui. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de sete. Olha que interessante. Bem interessante, né? E a gente vê que até pessoas que eram magos, não eram servos, tinham essa preocupação de seguir essa estrela, de ver o sinal, quando às vezes a gente não tem. E sim, eles esperavam o sinal. Eles chegaram até heróis e falaram assim. Cadê o rei dos judeus? Você vê pessoas que não são cristãs, não têm linhagem, não seguem a Deus, não têm princípios religiosos cristãos, não têm parte com Cristo, não são da descendência, não são nada. Estão preocupados e seguindo o sinal. Quando às vezes nós temos sinal e não nos preocupamos. Não foi nenhum. Meu, não foi nenhum judeu que ficou preocupado, que falou assim, ó, ele nasceu. Não foi nenhum que disse assim, ele nasceu. O nosso rei chegou. Talvez estivessem tão dispersos e atraídos com outras coisas, que, ó, passa em branco. Que pessoas que não eram, que eram ímpias, talvez feiticeiros, magos, né, que nem fala a Bíblia, talvez feiticeiros, que se atentaram para um sinal e diziam, cadê o rei dos judeus? O verdadeiro, a linhagem. Cadê ele? Ele nasceu. Porque eu vi a sua estrela. Aí, ó. Ainda vendo? Como é que pode? Meu, como é que pode? Isso faz a gente pensar o quão devemos estar, né, ligados com as coisas que são do alto, espirituais, né? E os sinais. Mateus 2, 3. Preocupação de Herodes. O versículo 3. E ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. Na Bíblia do Doni, aparece? Perturbou-se. Deixa eu ver na minha NVI. Então, na minha NVI ficou, está escrito, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Herodes ficou incomodado com as notícias do nascimento de um legítimo pretendente ao trono. A preocupação dele. O povo de Jerusalém ficou igualmente perturbado porque temia o furor paranoico e delirante de Herodes. Ele já era um homem sanguinário, um homem que mandava matar qualquer ameaça. e quando ele recebe essa notícia, o povo fica preocupado com o que ele vai fazer. E não fica preocupado à toa, porque mães e pais, naquela época, só por ouvir, o rei verdadeiro dos judeus nasceu, mães e pais e famílias perderam filhos por causa dessa notícia. O povo se preocupa porque sabia o quanto ele era ditador, maluco, doido. Herodes queria tanto se manter no poder que não estava nem aí porque acontecesse com as outras pessoas. Porque assim, quando os magos falam para ele que o rei dos judeus nasceu, eu imagino ele tão louco assim que na mesma hora ele pensa assim, vai vir querer tomar meu lugar. Vai pagar aqui de tal, vai chegar chegando, vai falar que ele é o rei dos judeus. Aí imagino na cabeça de Herodes assim, manda matar todos porque assim eu tenho uma garantia que ninguém vai tomar meu trono. Furor paranoico e delirante de Herodes. No passado, ele chegou a matar até mesmo sua esposa favorita com seus filhos a fim de proteger o seu governo. Olha isso, como esse camarada era lunático por poder. Tem um dito popular que diz assim, quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Não é assim? Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. O fim desses caras, gente, é terrível. Teve Pilatos que ele se suicidou. Quando a gente pega aí os fatos históricos, depois da crucificação, um tempo depois Pilatos vai para Roma e lá ele se mata. E a morte desse Herodes, ele teve uma falência múltipla dos órgãos e ele morreu de um apodrecimento do seu órgão genital. Então, ele morreu assim, cheio de verme, né? Então, você imagina o quanto que esse cara deve ter sofrido, né? para morrer. Horrível, né? A gente já está acabando, irmãos. Vai dar tempo da gente só entrar no versículo de número 4. Semana que vem, quem vai continuar aí é o nosso irmão Diácono Maurício, tá? Mateus 2, 4. O local do nascimento. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde deveria nascer. Vamos ler o versículo de número 4? Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Lembra que no começo a gente falou que esses camaradas que são reis, que são poderosos, sempre tinham pessoas ao seu lado para dizer assim, eu quero saber disso, te vira. Se você não me falar, eu vou te matar. Eles queriam saber, porque ele tem algo a ser tirado dele, que é uma ameaça do seu próprio trono. E ele não sabia onde ia nascer. E mesmo que os outros não sabiam, ele dizia assim, eu quero saber. Me fala aonde ele vai saber. Ele vai nascer, aonde ele está, aonde essa minha ameaça existe, porque eu quero que ele morra, eu quero que essa ameaça desapareça, porque eu preciso continuar como rei. E eles exigiam deles. Então esses magos são citados em Daniel 2, também como esses magos que andavam junto com o rei para servir de adivinhadores. de intérpretes, de sonhos, de todas essas coisas. Magia. A gente vê em Êxodo, quando Moisés traz os sinais, tem um camarada lá que faz tudo quase igual. Mas como? Como é que ele conseguia fazer isso? Feiticeiro. Mexia com coisa pesada. Mas conseguia. Enganava o povo. Ponto de enganar o povo. Herodes convocou Escribas especialista e exigiu-lhes saber o local predito no Antigo Testamento para o nascimento do Messias. No Antigo Testamento nós vimos que está uma referência de Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Até este ponto, a estrela tinha guiado os homens sábios a Jesus. mas agora o testemunho das escrituras era necessário antes que Deus fizera a estrela reaparecer e indicar com precisão a exata localização do Messias. Era necessário buscar de fato esse conhecimento. Buscar. Eles queriam buscar aonde se já dizia que ele ia nascer. Desta forma, o valor da revelação bíblica foi confirmado mesmo quando novas revelações apontavam. Né, irmãos? Então, a gente sabe que Belém foi o local do nascimento desse nosso Deus. A gente termina aqui. Música 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 Música